O Paquistão ameaça bloquear a Wikipédia por conteúdo blasfêmio As autoridades do Paquistão ameaçaram bloquear a Wikipédia no país caso esse coprédia e colaborativa da internet não retirasse nesta sexta-feira, dia 3, o conteúdo blasfêmio de sua página. Os gigantes da tecnologia Facebook e YouTube já foram bloqueados anteriormente pelo mesmo motivo neste país muçulmano, onde questões relacionadas à blasfêmia são especialmente delicadas. A Autoridade das Telecomunicações do Paquistão, PTA, anunciou na quarta-feira, dia 1º, o prazo até a noite de sexta-feira para a Wikipédia retirar o conteúdo sem mais detalhes. Enquanto isso, a enciclopédia funcionará de forma degradada e o acesso do país será limitado, indicou a PTA. O Paquistão já censurou várias páginas da Wikipédia no ano passado. A censura e o controle da internet e meios de comunicação impostos pelos diferentes governos são criticados há muito tempo pelos defensores da liberdade de expressão. A proibição é desproporcional, inconstitucional e realmente ridícula, disse um ativista dos direitos digitais, o Sama Kiyorji. Isso afetará estudantes, o mundo acadêmico, o setor de saúde e pesquisadores, e limitará a confiança dos investidores no Paquistão devido à incerteza e arbitrariedade da censura, acrescentou o Kiyorji. Em 2010, o Paquistão bloqueou o Facebook por duas semanas por conta de uma publicação supostamente blasfema. Já o YouTube ficou inacessível de 2002 a 2016, devido à divulgação de um filme amador islamofóbico que desencadeou protestos violentos em diversos países. O poste Partição ameaça bloquear o Wikipédia por conteúdo blasfêmio aparece primeiro e isto é dinheiro.